Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, não reparam na minha cara né, eu tô com as olheiras enormes Gente, eu tô com muito sono e hoje foi um dia um pouco corrido Porque assim, toda vez que eu faço compra aqui pra casa gente E a gente resolve ir pra um mercado mais longe É muito cansativo gente, é muito trânsito É um pouco longe da minha casa, os mercados que são mais em conta né Então quem me acompanha aqui nos vídeos de comprenhas do mês Viu que no mês passado a gente fez compra aqui mesmo no mercado da nossa cidade Aí nesse mês a gente resolveu fazer compra num mercado diferente O mercado que a gente tava indo muito, a gente tava gostando bastante dos preços Foi o atacadão, que foi até no vídeo de comprenhas de setembro Tá, caso você queira ver, eu vou deixar linkado aqui nos cards, tá bom? E aí esse mês a gente resolveu fazer um experimento né Conhecer um mercado novo e foi o açaí E a gente foi lá hoje fazer as nossas compras do mês de dezembro E assim, algumas reposições né gente Porque tinha coisa ainda do mês passado que ainda tinha esse mês Então a gente repôs o que tava realmente faltando, tá bom? Então gente, eu não consegui gravar pra vocês muito bem, como vocês puderam ver Eu só consegui gravar indo né, no carro e um pedacinho Quando já estava no caixa com os carrinhos Mas enfim, separei aqui atrás de mim coisas de limpeza, cuidados pessoais E deixei na mesa o mais grosso né, feijão, arroz E vamos lá, vamos conferir, tá bom? Vamos conferir as comprinhas aí do mês de dezembro Bom meus amores, como vocês puderam ver, eu já coloquei as coisas aqui na mesa Bom, vou começar por aqui né, pelo mais grosso Ó, pegamos aqui arroz Camil Pegamos três pacotes, ainda temos dois ainda aqui Da compra anterior, tá? Já vou vir aqui pra frente e depois eu vou indo pra trás, tá bom? Pra mim não me perder Peguei quatro óleos Aqui tem a Yakuti pro Matheus Aqui tem Danoninho pro Matheus E esses Danones aqui gente, eu peguei e fui pra mim pro meu marido Que a gente gosta bastante Eu achei bem legal esse daqui ó Lembrou minha infância Meu pai fazia esse negócio aqui em casa ó Com a aliada, tá vendo? E aí era muito legal, eu comia, lembrei da minha infância Achei lá e peguei um pra mim, que o Rodrigo não suporta isso Rodrigo gosta mais desses daqui ó De cenoura e mel e de ameixa Bom, vindo aqui pra trás Tem feijão Peguei o broto legal gente, porque o solito lá É marca boa, mas tava muito escuro Eu gosto de feijão bem clarinho, tá vendo? Bom, peguei aqui um café Pro Rodrigo, que eu não tomo café né gente Aqui tem açúcar Eu peguei quatro açúcar Tem sal Aí aqui pra frente tem leite condensado Peguei dessa marca mesmo, porque gente Leite condensado tá muito caro né Peguei também esse creme de leite Quatro creme de leite Aí aqui gente, eu achei muito interessante ó Esse palito aqui Palito de bambu Muito legal, ali não mofa sabe? Que em casa é muito úmido E os palitos de dente estavam mofando E aí esse daqui é de bambu Então eu creio que não vai mofar Porque bambu Geralmente é difícil de mofar né gente Bom, aqui atrás tem papel toalha Aí eu peguei dois pacotes Tá um aqui embaixo Aqui tem o molho de tomate que eu mais amo Que é o salsarete Gente, é muito bom esse molho de tomate É o meu preferido Aqui tem um queijo ralado Aí aqui gente, não vou mostrar pra vocês Mas tem aquele macarrão penne Aqui tem o parafuso E aqui tem o espaguete normal Essa é a marca que eu mais gosto Só que o parafuso não tinha Dessa marca aqui da Petit Bom Então eu peguei da Dona Benta mesmo Que também é muito bom Aqui na frente temos Azeitonas verdes Já picadas Pra facilitar a nossa vida né Peguei aqui uma mostarda Hoje, gente Hoje quem pegou os biscoitos foi meu marido Não peguei Foi ele pegou A gente tava com dois carrinhos E hoje que ele pegou Ele pegou a rosquinha de coco E pegou esse daqui Que é um biscoito também sabor coco Parece uma broinha gente Olha que gracinha Bom, vamos aqui pra trás de novo né Aqui tem mucilom Pegamos seis pacotes de mucilom Pro Matheus Que tem chamate Que não pode faltar gente Porque eu não tomo café Eu só tomo chamate Meu esposo pegou essa aveia aqui Em flocos finos Tem aqui goiabada Eu não gosto muito de doce tá gente Quem gosta de doce é meu marido Peguei também uma margarina quali Aqui na frente tem um pão Da marca que eu mais gosto Que é o panko Tá toda amassada Acho que alguma coisa Se enfriou aqui Amassou todo meu pão Que dó Aqui meu marido tá viciado nisso Que é granola É granola, banana e mel Olha ele tem castanha também gente Acho que esse aqui eu vou gostar viu Tem castanha também Bem legal Bom, vindo aqui pra trás Tem os meus miojos né gente Porque na correria as vezes Eu como miojinho com feijão Tá gente Não como miojo sozinho não Eu adoro miojo com feijão Que é mais saudável Fica mais Fica mais vitaminado Se você nunca comeu miojo com feijão Como que você vai gostar Aqui tem duas massas de bolo Aí quando eu quero fazer bolo de verdade mesmo Eu comprei aqui essa farinha de trigo Já pra isso Aqui eu peguei a tapioca Que a gente ama Esse pacote é de um quilo E aqui embaixo tem um pacote bem grandão De um quilo de farofa Bom, vindo aqui pra frente Tem as coisas que eu amo né gente Esse pêssego aqui ó Eu amo comer com creme de leite Gente, eu sou viciada Comer pêssego com creme de leite Bom, mais uma vez pegamos a Nutella Nutella Acho que é R$26,50 Gente, esse Esse tanto aqui ó De R$6,50 gramas E aqui em casa dá pra um mês gente Então vale muito a pena né Aqui tem os M&M do Matheus Ele já abriu um aqui e começou a comer ó Aqui tem o clube social Aqui tem algumas bolachinhas Que o meu esposo compra Porque eu também não sou muito chegada Tem passatempo E traquinas Aí vindo aqui tem o sabor ami Que eu Gente, eu amo esse tempero aqui Pra temperar bife, sabe Eu passo ele direto Jogo um alho e já era Aqui tem fermento Aí tem duas latas de sardinha Que eu gosto de fazer patê Pra colocar no pão uma Gente, essa pimenta aqui ó Eu sou viciada nessa pimenta Amiga minha Ela mandou da Bahia pra mim A Lana Amiga um beijo Eu sei que você vai ver esse vídeo Então a Lana Ela mandou pra mim da Bahia Essa pimenta aqui É uma delícia Aqui em casa a gente não fica mais sem Aí a gente procurou na nossa cidade E a gente acabou achando Mas hoje a gente foi nesse mercado Açaí a gente encontrou Também tava muito baratinho Gente, tava um e pouco A gente pegou até duas aqui Porque a gente ama essa pimenta Bom, como sempre né gente Eu peguei o meu azeite de pobre Porque eu não sou rica né Então eu compro esse azeite aqui Aqui tem minhas seletas de legumes Que eu gosto Dessa daqui pra colocar no arroz Aqui já vem milho Ervilha, cenoura e batata E aqui também tem só milhos E só ervilha Pra quando eu quero fazer alguma torta Comprei também gente Esse vinagre aqui ó Vinagre de álcool Eu não uso vinagre na salada tá gente Eu não gosto, não sei Acho muito forte Eu uso só limão Esse daqui é pra fazer limpeza mesmo tá Gente, e uma coisa engraçada Olha, eu tô tomando água com gás E limão Tô viciada Eu troquei o refrigerante Por água com gás e limão Eu tô sentindo já uma boa diferença Na minha pança Porque eu tava muito pançuda Eu sei que o gás gente Ele dá celulite Dá um monte de coisa Porém não tem açúcar né O refrigerante tem muito açúcar Então é isso que faz a gente ficar Mais barriguda né Mais gorda né Então eu tô muito pançuda Aí eu troquei o refrigerante Por água com gás e limão Tá dando super certo viu Bom gente, de compras aqui foi só isso Ah gente, eu vou mostrar pra vocês Chegou essa caixa aqui ó Eu arrebentei toda né Que eu tava tão curiosa pra ver Chegou essa caixa aqui tá gente Eu ganhei uma panela elétrica né De arroz ó Muito, muito, muito linda gente Eu não vou tirar da embalagem Mas ela é igual essa daqui da frente Tá ó Como vocês podem ver A minha queimou gente E aí a minha amiga maravilhosa A Tati A Tatiana Sobrinho Ela mora lá em Contagem Minas Gerais gente Ela me presenteou com essa panela Muito obrigado Tati Um beijo pra você Um beijo pra Sofia Vocês sabem o amor que eu tenho por vocês né E aí gente A Tati não contente né De me dar um presente Ela mandou esse copo aqui Gente, coisa mais linda O Matheus já está amando Já tomou água aqui duas vezes hoje Do Cascão gente Olha que coisa mais linda Nossa gente, sério O Matheus amou E eu também né Então amiga Muito obrigada aí Pelo presentão que você mandou pra gente Tá Bom gente Aqui como vocês podem ver Eu separei um outro tanto de coisa Porque lá na mesa não coube Então aqui vamos começar Comprei fralda pro Matheus Aqui tem algumas coisas Matheus também A gente comprou pomada E alguns lencinhos Gente, eu quero que vocês me respondam Uma coisa tá Quando vocês veem um vídeo de comprinhas Vocês sabem que as pessoas mostram Tudo que ela comprou Certo Uma vez gente No meu vídeo passado Eu mostrei aqui ó Absorvente que eu tinha comprado A menina falou pra mim Escreva no comentário assim Que não achava delicado Mostrar absorvente no vídeo Então faz de conta Vocês não viram tá O meu absorvente Mas gente Eu comprei absorvente Vou mostrar absorvente né Não tem nada a ver Eu acho que isso não tem nada a ver Toda mulher que usa absorvente Só chega na menopausa né gente Que não usa Mas eu acho muito uma besteira A pessoa ficar caçando Caçando assunto né Com absorvente dos outros gente Mas enfim Como eu não sou delicada né Como ela falou que não acho delicado Eu não sou nem um pouco delicada Então eu mostro mesmo aqui ó Mods Vamos falar mods Ainda pra piorar a situação Olha o meu mods aqui ó Comprei mods Esse mods E esse daqui que é mod diário É zoeira gente É zoeira Mas a gente Às vezes a gente fica um pouco até estressada com isso Sabe que as pessoas Parecem que não usa Não usa as coisas né Elas são ETs Bom eu comprei aqui sabonete Pro Matheus Comprei dois Bom gente Eu não sei o que acontece comigo Mas eu sou alérgica A esses sabonetes normais Tá vendo aqui Eu não posso usar sabonete Porque eu sou alérgica Então o meu sabonete que eu uso Que eu não tenho alergia É esse daqui Que é o Dove Então meu marido compra um pacote do Dove Pra mim E ele compra esses aqui pra ele Porque ele também fala que dura mais Dove ele fala que derrete É muito fácil Aqui tem Passa de dente Que a gente compra sempre bastante Esse tanto aqui A gente dá pra uns dois meses Tá Não dá só pra um mês não Dá até pra mais de um mês Então aqui tem um cotonete também Gente olha quem acordou Eu acho Acordou não Nem dormiu Você dormiu filho Não Eu pensei que tava dormindo Não Não dava dormindo Gente ele me enganou Aí levantou aqui de pijama E veio me curiar aqui Vamos continuar aqui né Só a gente não acaba o vídeo hoje Eu tinha parado aqui né Bom aqui pra trás gente Eu comprei um sabonho em pó De dois quilos Tá Esse daqui o Omo Comprei essa esponja aqui Scott Bright Eu ia pegar na verde Eu acabei pegando errado Eu acho Essa aqui falando que não risca Pra lavar taça Nossa frescura é da só né gente Mas já foi Já peguei É Aqui o Rodrigo pegou esse shampoo Ele é Gente ele ama esse shampoo Eu não sei o que tanto que ele vê Ele fala que é bom pra caspa Aí ele é viciado nesse shampoo Acaba um ele compra outro Aí eu comprei esse daqui Que é o Downy Concentrado Esse daqui é de um litro Ele rende quatro litros Gente é muito bom Eu adoro esse cheirinho dele aqui Aqui tem Bombril Gente Olha o estoque Que a gente comprou De naftalina É O meu marido E eu A gente tá passando um pouco de raiva Aqui com o gato da vizinha Que ele tá vindo cagar Na garagem da gente Sabe Então a gente vai jogar Isso aqui lá Que meu esposo disse Que eu ouvi falar Que jogando isso aqui O gato ele sente o cheiro Aí ele não vem Sabe A gente vai ver se dá certo Tomara que dê certo Porque o gato tá cagando Nossa garagem Todo dia gente Comprei aqui também gente Esse negócio aqui ó Tava muito barato lá Viu lá no açaí Eu sempre vejo esse negócio aqui Quase 15 reais Eu tava bem barato É bloco pra caixa acoplada Sabe Você coloca dentro Daquela caixa acoplada Aí a água já sai azul E já sai Tipo com Tipo com Eita filho Você peidou Que que aconteceu aí Pum pum Você fez pum pum Ah saiu aqui no vídeo O pessoal escutou Viu Gente as caixas aqui ó Foi das coisas Que a gente trouxe tá Porque ela também Não tem sacola pra dar Você tem que comprar a sacola Mas é foda Mas pega as caixas Ele na racha pro caminho Aqui a gente pegou Papel higiênico E aqui eu peguei também Gente saquinha Eu sou viciada Nesses saquinhas aqui Saco plástico Todo mês tem que comprar gente Eu não tenho micro-ondas não Mas eu ponho Eu guardo coisinha sabe Na geladeira Pra não ficar com cheiro assim Restinho de alguma coisa Tipo pimentão Sabe Essas coisinhas Então eu gosto muito Nesses plásticos aqui ó Aqui peguei Lustramóveis É Gente eu peguei o CIF Ai tô louca Pra experimentar o CIF Eu tava usando o sapólio Meu sapólio acabou Eu tava gostando bastante Do sapólio Mas eu tava Gente a utilidade Desse negócio Como fala aqui Que ele é multiuso Gente pode passar até Nos sapatos aqui Eu tava vendo Várias formas aqui Atrás de usar E eu fiquei apaixonada Tomara que ele seja tão bom Assim mesmo né Que eu vou usar ó Fala que pra usar No banheiro No fogão Em todo canto Então Esse aqui é dos meus Pra limpar a casa inteira Aqui onde o Matheus Já zoou tudo Tem detergente Comprei dois de cada Dois amarelos Dois verdes Dois de maçã Aqui tem o álcool De limpeza também Que eu gosto bastante né Gente aqui Tá chegando Uma época de verão né Então Tá começando a aparecer Os pernilongos né filho Tá picando O Matheus Até o rostinho dele aqui Tá Já tá picado Tá vendo De pernilongo Então já comprei SBP Esse aqui gente Ele é muito bom Porque ele não é Aquele muito forte Sabe Que a gente fica sem ar Então ele Ele é muito bom Ele mata os mosquitos E Não A gente não fica morrendo Aqui dentro de casa Sabe Aqui Desinfetante Eu comprei esse Ajax Que ele é muito cheiroso Gosto bastante também E pra finalizar aqui Eu comprei esse veja Multiuso com álcool Não filho Pelo amor de Deus Deixa isso aqui Tá Não pode apertar não É veneno Mata a criança também Fica ali atrás da mamãe Bom gente Pra finalizar Eu comprei esse veja Com álcool Acho que já falei isso É que meu filho mexeu ali No negócio E já fiquei desesperada Já vou tirar daqui gente Porque eu tô com medo De meu filho mexer Vou tirar esse veneno daqui Agora eu vou mostrar pra vocês Só pra finalizar Alguns Alguns Engradados Que a gente comprou ali De refrigerante E água Pra festinha do Matheus Filho não pode abrir tá Bom gente Aqui tá A gente comprou hoje O engradado aqui de Pepsi Tava barato A gente acabou pegando Pegamos um engradado De Guaraná Quate E pegamos dois engradados De água mineral Tá gente Essas coisinhas aqui Não é pra uso do mês É pra festinha De três aninhos do Matheus Tá bom gente Aí caso vocês queiram Que eu gravo Os preparativos da festinha dele Vocês deixem aqui No baixo nos comentários Pra mim Que aí pra mim saber Se vocês querem Aí eu gravo pra vocês Tá bom Bom gente Essas comprenhas Do mês de dezembro Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom E se vocês gostaram Deixa aquele like Pra gente Cadê o like? Aqui Se inscreve no canal Tá bom Me segue lá no Instagram Que é Fabiaraújo Blog E um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau